Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar para as turmas do quarto ano em Acelera, um conteúdo de geografia sobre a importância das águas. E vocês já sabem com toda certeza, porque a água é tão importante para nós seres humanos e para o nosso planeta. E aqui no nosso chat temos a professora Eli. Seja bem-vinda professora Eli. Obrigada professora Sinara e aguardando a participação dos nossos estudantes do quarto ano aqui nessa interação aqui no chat. Vamos participar. Isso mesmo e olha só, aqui também como nosso intérprete temos o nosso querido Crisma. Seja muito bem-vindo. E gente, água é vida, água é importante para nós aqui recifenses. Água tem a ver com a nossa cidade, que é considerada a Veneza brasileira, porque ela é rodeada de água. Quer saber sobre mais água? Quer tirar alguma dúvida sobre a nossa aula? Vai lá no meu Instagram, vai lá nos nossos canais oficiais e tira suas dúvidas, faz as suas perguntas, que a gente está aqui para isso, tá certo? Então gente, antes de falar da água, vou falar daquele momento que eu adoro, que é o nosso sonho de viagem. E tem tudo a ver com água, porque eu escolhi, olha, um lugar maravilhoso, que tem muita água. E eu estou falando aqui, olha só que imagem bonita aqui no fundo do mar, que tem nesse lugar. Será que vocês já viram essa imagem por aí? Ou estão lembrando de algum lugar? Hum, não vou fazer muito suspense não, olha. Olha só essa imagem aqui. Que linda, gente! Eu já tive a oportunidade e o prazer de visitar esse arquipélago que é maravilhoso. Eu estou falando de Fernando de Noronha, que é o nosso patrimônio natural. Olha só que lindo! Olha só que sol maravilhoso aí, hein? Para pegar uma prainha. Quem é que não gosta, né? De pegar essa prainha aí maravilhosa? Então, gente, onde é que fica o arquipélago de Fernando de Noronha? Ele fica aqui, olha, nesse pontinho vermelho aqui, e do lado dele está a ilha. As ilhas, né? Porque são arquipélagos e são muitas ilhas juntas. Olha só que bonitinho! E ele é pertencente ao Brasil, do estado de Pernambuco. E aqui, se eu ampliar, a gente vai conseguir ver aqui, olha, o mapa das ilhas que compõem esse arquipélago aqui. A gente tem a ilha principal, que é essa maior, e tem as menorezinhas que ficam próximas a ele. Por isso que a gente está falando aqui, olha, que é um arquipélago brasileiro formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica, que ocupam a área total de 26 quilômetros quadrados. Por que de origem vulcânica, professora Sinara? Porque são vulcões que lá do fundo do mar, olha, que foram levando material e sedimentos e foram formando essas ilhas, tá certo? E olha só, muito bonito, gente! Tem muita coisa bonita aí. Essa daqui é a imagem da ilha principal e tem, olha, uma beleza natural, incomparável, tá certo? Então, só lembrando para vocês que um arquipélago é um conjunto de ilhas ou ilhéus próximos uns aos outros. Por isso que a gente fala que Fernando de Noronha é um arquipélago, tá certo? E no ano de 2001, a Unesco declarou, Fernando de Noronha, patrimônio natural da humanidade. E foi bem merecido, né? Ganhamos e convenhamos. Muito lindo, gente! A ilha é... olha, posso passar aqui o dia todinho só mostrando para você, ó. A ilha desses arquipélagos são as partes visíveis de cadeias de montanhas que ficam debaixo da água. Olha só que interessante isso! E o que tipo de vegetação que tem em Fernando de Noronha, professora Cidara? Tem aquela vegetação típica de praias, aquela vegetação mais rasteira também, mas tem, olha, cinco plantas edêmicas do arquipélago. O que significa isso? Tem cinco plantas que só existem naquele lugar, não existem mais em nenhum outro lugar do mundo, tá? E o clima da ilha é um clima tropical. Então, tem muito sol. Por quê? Ao longo do ano, olha só, a temperatura da água do mar varia entre 26 graus e 28 graus. Então, dá para aproveitar bastante lá aqueles mares bonitos que tem lá, tá certo? E também foi criado lá um Parque Nacional Marinho, que foi criado em 1988, para proteger essa beleza natural. E aí, gostaram de Fernando de Noronha? Conhece o Fernando de Noronha, professora Eli? Conheço, realmente. É muito bonito lá esse, bem conservada a natureza. É verdade! A gente tem que manter assim, né? Para preservar esse nosso patrimônio, gente. Tem um outro lugar que vocês queiram conhecer, que para vocês, assim, seria um sonho vocês irem viajar? Conta lá para a gente que a gente quer saber, tá bom? Então, por que a água é tão importante na nossa vida? A gente já conversou muito sobre a água durante esse ano letivo. Você já deve saber, você já deve conhecer por que a água é tão importante para a gente. Então, vamos relembrar. A água é fonte de vida e é um recurso natural essencial para todos os seres vivos desse nosso planeta, tá? E essa água bonita que a gente está vendo aí, será que ela se encontra muito fácil? Será que é difícil de encontrar água aqui na natureza? Como é que é? Vocês já sabem também, né, gente? A água, olha só, ela participa da formação dos corpos, dos organismos. Então, já está mais do que respondido que a gente encontra água em tudo que é lugar. Porque até em mim, eu vou encontrar água. Imaginem em outros locais por aí que a gente vai encontrar. Então, olha só que bonito. Esse barulho aí da cachoeirinha. Vocês gostam de cachoeira? Gostam de fazer essas visitas aí pela natureza? Tem gente que adora, né? Estar em contato com a água. Porque ela representa também, ó, valores sociais e culturais. Tem gente que gosta de estar junto naquele ambiente com a água, com a sua família, aproveitando aquele momento. Tem gente que realiza festas. Tudo envolto da água, gente. A água também mexe muito com a nossa sociedade. Tá certo? Sem a água, como é que seria? Já pararam para pensar? Olha só. Aqui, essa terra seca, sem nada, sem uma árvore, seria basicamente assim. Como é que seria a sua vida sem água? Imagina você ter água para beber, sem água para tomar um banho, sem água para escovar uns dentes. Ia ficar complicado, né? Então, gente, é justamente isso. Essa água, ela é essencial para tudo. Então, olha só. As indústrias não conseguiriam produzir se não tivesse a água. Então, esqueça aquele seu brinquedo que você adora. Porque ele não poderia existir sem a água. Também, a gente não poderia produzir alimentos. Sabe aquela sua comida favorita? Não iria existir sem a água também. E por que o nosso planeta é chamado de planeta água? Justamente porque a gente falou aqui, né? A aula todinha, a gente vai continuar falando. A água está em todo canto do nosso planeta, gente. Toda água que existe no planeta é própria para o consumo? A gente também já falou sobre isso aqui. Estão lembrados? Olha só. 71% da superfície terrestre é coberta por água, não é verdade? Estão lembrados que a gente já falou aqui? Mas olha só. Dessa porcentagem aqui, apenas 2,5% é de água doce. O resto é tudo água salgada ou imprópria para o consumo. Aquela que a gente consegue beber naturalmente. Não temos condições. E olha só a distribuição de água doce e salgada no mundo. Esse valor aqui todinho, 97,5% que a gente está vendo aqui, é de água salgada. Essa fatiazinha aqui, 2,5%, é água doce. E se a gente for olhar aqui, no globo, olha só. Água doce aqui, distribuição de água doce no mundo. 0,3% dessa água doce está em rios e lagos. É porque aqui está bem pequenininho, então eu vou lendo para vocês. Nessa parte verde, está mostrando que 30% da água está naquelas águas subterrâneas, que são aqueles rios subterrâneos que a gente já falou aqui. 0,9% está em outros locais, variados, está certo? E 69% está em geleiras e cobertas permanentes de neve, que são aqueles topos da montanha que a gente já viu também, que tem aquele acúmulo de água. Então, a gente pode perceber, por esse gráfico aqui, que a água doce não é tão fácil para ser encontrada no nosso planeta, não é verdade? Então, aqui a gente vai ver que eu já tenho um outro gráfico. Isso aqui não era para estar aqui. Então, aqui está mostrando que 70% da superfície é composta por água, só 2,5% tem água doce e 69% de água se concentra em geleiras. E, professora Sinara, mas está um pouquinho diferente do que você falou. Porque, às vezes, gente, esses dados variam de acordo com o quê? Com a interação do homem, que a gente também sabe que a água é um produto que o ser humano utiliza. E, graças a isso, existem muitas modificações do nosso planeta, de como esse recurso é utilizado. Olha só. Rios e lagos contêm 1% da água doce do mundo. 30% da água doce está em reservas subterrâneas, como a gente já falou. E o Brasil, existe grandes quantidades de reservas subterrâneas. Inclusive, nós temos 12% da água doce do mundo. Vocês já pararam para pensar? 12% é muita coisa. 12% não é muita coisa, professora? É sim, já é uma grande porcentagem. E a questão é como é rico o nosso país em relação à água. Nós somos aí bem ricos de rios e lagos. Sobre essa questão da água e a conservação. Por isso se fala tanto na conservação da água. A água é vida. É verdade, professora Eli. Então, a gente viu também que a gente encontra essas águas em geleiras. Como a gente está vendo ali, aquelas grandes geleiras ali atrás. Nos rios, nos lagos, nas cachoeiras. Que tem gente que adora ir passear numa cachoeira. Olha, aí numa lagoa bonitinha. A gente encontra vários tipos de reservatórios de água. E também no oceano. Claro que no oceano também tem muita água, não é verdade, gente? Águas subterrâneas, que eu já mostrei para vocês aqui. Que fazem aqueles rios subterrâneos. E quais são essas formas de utilizar a água? Será que vocês vão poder me dizer? Será que eles vão falar alguma coisa aí, professora Eli? Sobre essas águas? No momento, nossos estudantes estão prestando atenção. Acho que eles estão aí pensando. Tendo sobre essa questão da preservação das águas. Sobre os rios. Sempre quem está muito em evidência. Falando em notícia. É a Amazônia. Essa questão do desmatamento. Isso também influencia. É verdade, professora Eli. Então, gente. Vamos lembrar. Onde é que a gente vê essa utilização bastante da água? Olha só. Enrigação de lavouras. As lavouras precisam ser sempre irrigadas para a gente poder ver elas crescerem e produzirem os alimentos para a gente poder consumir. Não é verdade? Olha só. Abastecimento público. Existem esses grandes centros de disposição de água. São aquelas aguinhas que chegam na casa de vocês. Isso mesmo. Existem os centros de abastecimento que vão mandando a água para a casa das pessoas. Está certo? Também, ó. Atividades industriais. A indústria. Tanta farmacêutica que é tão importante hoje para a gente. Utiliza bastante água, gente. Para produzir seus remédiozinhos, tá? Também, ó. Geração de energia, as hidrelétricas. As nossas fontes maiores de energia aqui do Brasil vêm das hidrelétricas. Eu mostrei para vocês que aqui no Brasil a gente tem muita água. Então, a forma de aproveitar essa grande quantidade de água foi na produção de energia elétrica, tá? E olha, aquicultura. Olha só que legal, gente. Sabe o que é isso aqui? Aqui dentro está sendo produzido peixes. Olha só que legal. Eles produzem os peixinhos aqui, olha, para eles poderem vender. Então, eles não vão caçar mais os peixes. Agora, eles estão produzindo os peixes, criando esses peixinhos para poder vender. Tá? Navegação. A navegação também é muito importante. Muitos transportes acontecem através da navegação. Além de que é uma, assim, é uma forma também que muitas pessoas gostam de se divertir. Tem muitos torneios aí de navegação. Vocês já viram? Tem até no Recife também. E olha só, turismo. Tem gente que gosta de um passeiozinho assim. Eu nunca fiz. Já fez um passeio desse assim, professora Elie? Não. No transatlântico? Não, de um transatlântico. Porque as pessoas passam dias. É. Tem gente que passa um dia aí dentro do navio. Adora estar passeando de um navio para um lugar para o outro. E antigamente, vale lembrar também, né? Que as pessoas só se locomoviam através dos oceanos pelos navios. Tá certo? Então, a gente já falou das águas potáveis. Onde é que a gente encontra? Que a gente encontra ela nos rios, lagos, riachos. E nas águas subterrâneas, que ela é uma água própria para o consumo. E que ela passa por um sistema de tratamento também, até que chegue na nossa casa. E também tem a diferença para as águas minerais. Olha só. Que elas são encontradas fontes naturais ou subterrâneas. Possuem sais minerais. E também elas são próprias para consumo. Tem essa pequena variação, né gente? Essa água mineral, que geralmente as pessoas compram em garrafões. E também tem aquela água mineral que as pessoas, mais antigamente, não sei muito em dia. Utilizava aqueles filtros de barro, não era professora? Ele tinha na sua casa aqueles filtros de barro? Sim. O filtro de barro é muito usado. Aliás, até hoje, algumas pessoas ainda usam. Continuam com essa tradição. E ele é um dos melhores filtros naturais que pode existir. Vocês sabiam? Verdade. Filtros naturais são muito bons. Então, vamos ver. Para finalizar aqui na nossa aula. Quais são esses cuidados que a gente tem que ter com a água? Aqui, eu sei que vocês já conhecem. Fechar a torneira. Ao escovar os dentes. Ó. Cronometrar o seu banho. Nada de você estar lá se ensabuando e deixar o chuveiro só derramando água, hein? Presta atenção nisso também, tá? Olha, usar balde no lugar de mangueira quando lavar carro. Professora Sinara, eu não tenho carro, não. Mas você pode ter uma bicicleta. Não pode? Tem gente que gosta de lavar sua bicicletinha com a mangueirinha. Então, que tal usar um baldezinho? Ou mesmo lavar calçada. Calçada, professora Eli, que é a nossa grande vilã. Quantas vezes eu já vi gente lá, ó. Deixar a água lá da mangueira e vai-se embora, conversar com a vizinha. E a água lá, caindo. Gente, a água é um recurso escasso. Não pode estar deixando assim não, tá certo? Olha só. Ensabuá a louça de uma só vez. O que isso quer dizer? Quando você estiver lavando seus pratos, que eu tenho certeza que você ajuda em casa. Então, você ensabua tudo. Depois você abre a torneira. Se possível, você enche um balde de água, que é melhor ainda. E você vai usando um pouquinho de água para você ir tirando o sabão da louça. É a melhor forma que você tem para manter essa água. E para você preservar também o meio ambiente, tá certo? E cuidado com os vazamentos, que também são muito comuns nas nossas casas, tá? Tem que ficar de olho para ver se tem alguma coisa vazando. Tudo isso é importante para a nossa natureza. Então, vamos testar os nossos conhecimentos aqui. Isso daqui é um joguinho que vocês podem fazer aí, bem legal, para vocês brincarem. Então, liste no seu caderno atitudes responsáveis sobre o uso da água, tá? Se quiser, faça desenhos ou cole, figura representando as atitudes que você listou. Então, você do lado bota a frase e do outro bota a imagem. E você pode fazer um joguinho da memória. Então, vai ser parecido com esse jogo que eu vou mostrar aqui, professora, ali para os nossos estudantes. Que é bem legal, olha só. A produção vai colocar aqui agora. Então, classifique a maneira correta. Olha só. Aqui tem as maneiras. E vocês podem pegar essas ideias e fazer desenhos. Olha aí, veja só. Maneira correta. Primeiro ensabuar a louça, depois todo enxaguar. Isso aqui é uma maneira correta. Então, eu já posso puxar, ó, para cá. E como é que eu poderia fazer esse desenho? Eu poderia fazer uma louça e colocaria lá o jogo de virar a memória. Então, tem vários aqui, ó. Lavar o carro com a mangueira. É uma maneira correta? Não, é uma maneira errada. Então, isso aqui você não utiliza, tá certo? Você só vai pegar aqui as boas maneiras. E, professora, ali o nosso tempo de aula já acabou. Olha só como foi rápido. Nossa, nosso dia letivo sempre passando muito rápido. Mas, acredito que nossos estudantes aprenderam, sim. Com certeza. Então, gente, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Se você gostou do jogo, vai lá, entra, joga, cria com seus colegas. Um beijo grande para vocês. Fica aí que tem aula do quinto ano. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho